Outro convidado da primeira mesa do Talk Show é Fernando Molica. Como é para você essa nova plataforma como o Facebook, Twitter, essas novas redes sociais, para o jornalista? Eu acho que elas representam um desafio. Primeiro, representam fontes de informação. Elas mudam o conceito tradicional da comunicação. Quando eu entrei aqui na Eco há mais de 30 anos, você tinha um modelo fixo, que era um modelo que se aprendia em todo o curso de jornalismo. O emissor, a mensagem e o destinatário. Tinha outro nome lá da mensagem. Isso tudo mudou. Era um período que a gente falava no poder do monopólio, dos grandes meios de comunicação, que eles tinham monopólio do que falar, do que era dito, do que era contado para a sociedade. Hoje você tem uma coisa muito mais plural. A comunicação hoje se dá o tempo inteiro de troca. Qualquer pessoa que escreva em uma rede social, no Facebook, no Twitter, ela é um emissor de informação. Então isso representa oportunidades e também desafios. Aí você tem a questão da qualidade da informação, da credibilidade da informação. Nem sempre a notícia é mais sensacional, é uma notícia verdadeira. De um modo geral, não é. A gente vê hoje até o próprio Facebook preocupado com isso, com a notícia falsa, de como filtrar a notícia falsa, de como garantir que você não dissemine informações falsas. Existe hoje uma indústria da notícia falsa, porque uma notícia assumidamente falsa, ela tendo muitos acessos, ela gera anúncios para aquele site que publicou aquela notícia, gera renda. Então você tem sites especializados no mundo inteiro em produzir notícias falsas, sensacionais, que vão gerar audiência, o que é péssimo. Então assim, para a gente, para nós jornalistas, o grande desafio é como mostrar a importância de uma informação bem apurada, bem checada, bem produzida, bem apresentada, bem redigida. Então isso são desafios que se colocam para a gente hoje. São desafios muito maiores do que o período que eu me formei em jornalista, que antes era um mercado muito mais quietinho, muito mais formal, muito mais estruturado. Hoje ele tem zilhões de possibilidades, zilhões de alternativas. Então a gente tem que fazer valer o nosso trabalho, que é um trabalho profissional.